E agora estamos passando por aqui para dar uma ótima notícia com o trabalho da imprensa aqui de Xinguara e também dos meios de comunicação via WhatsApp, Instagram. Um dos DJs aqui da cidade teve a sua moto furtada nesse último sábado em um clube de festa, no Clube dos Silas, dentro do estacionamento. Ele começou a divulgar a foto da sua motocicleta, pedindo ajuda da população para que divulgasse, para que dessa maneira ele pudesse encontrar a sua motocicleta, que é também o seu instrumento de trabalho, pois o mesmo trabalha como entregador de um restaurante aqui na cidade. A gente fez a matéria, divulgou na televisão e ganhou uma grande repercussão aqui na cidade. Ontem à tarde encontrei o proprietário da motocicleta que muito feliz nos relatou que encontrou a sua motocicleta. Aconteceu da seguinte forma, ele estava trabalhando, conseguiu pegar uma motocicleta emprestada para poder trabalhar e acabou andando pelas ruas quando passava ali no setor Tanaka 2, quando o meliante passou na sua motocicleta, ele de imediato correu atrás, tentou alcançar, fez o percurso aqui pela cidade de Xinguara, na Avenida Xingu e outras ruas, ele infelizmente não conseguiu alcançar, mas ao chegar na delegacia, dentro de poucos minutos, alguém ligou para ele informando que a motocicleta havia sido abandonada. Ele então foi até o local e conseguiu recuperar a sua motocicleta. É assim a imprensa e os meios de comunicação aqui da cidade de Xinguara, ajudando com certeza. Fala meu povo! Agradecer a galera que ajudou a compartilhar aí nos status aí sobre a minha moto. Beleza! Graças a Deus consegui recuperar hoje. E não está nem danificada, ela não está. Então, só quero agradecer aí meu parceiro Black, galera da SBT também, por ter ajudado a gente aí fazendo a matéria. E agora é ter cuidado, né?